Deus deu a sua palavra grande ao exército dos que anunciam Boas Novas. Posso te dar uma boa notícia, uma Boas Novas hoje? Estamos no ar em São Paulo, na capital de São Paulo, Canal 51 Digital. Durante o programa e os outros programas da nossa programação, a gente vai anunciar para você entender. Se você tem parentes, amigos ou vai a lá a trabalho, você pode sintonizar a Rede Boas Novas no Canal Digital, Canal 51. E vai ter o canal virtual que a gente vai falando durante a programação dos nossos programas amanhã e durante os outros programas no intervalo comercial. Nós vamos colocar em sets para você aprender um pouco mais de como sintoniza a Rede Boas Novas lá em São Paulo. E isso é uma notícia para a gente festejar junto com a nossa central de semianores. Ronaldo, boa notícia. Já estamos aparecendo em toda a grande São Paulo. Todas as pessoas que estão assistindo, eu estou falando aí de, é entre, o pessoal até brinca, né? Que eu falo assim, ah, é entre 16 e 22 milhões, porque tem 8 milhões nesse meio, né? Mas de fato é, é quase 22 milhões de pessoas. É muita gente para um único canal. Esse é o canal que mais alcança pessoas da história da Rede Boas Novas. Tempo de festa, meu amigo. Verdade, André, que notícia boa, que presente maravilhoso que Deus nos deu, não é verdade? Nesse período de comemoração dos 24 anos da Boas Novas. Então, que coisa maravilhosa. E é como você tem falado aí, o potencial de São Paulo é tão grande que parece que sozinho ali esse canal 51 iria equivaler a quase todos os nossos canais, né? É, verdade. Espalhados aí pelo Brasil todo e além da nossa parceria com a Rede Gênesis e outros parceiros também que fazem multiplicar esse canal aí por todo o país. Que bom! E que bom também, André, a gente poder compartilhar agora aqui algumas histórias rápidas que já vai mostrando para o nosso telespectador paulista aí o que é a Boas Novas e do que que a Boas Novas é feita, né? Por exemplo, aqui o Eduardo Valadares Cotardi, ele é de Vila Velha Espírito Santo e ele semeava com 30 reais e ligou para a gente para aumentar a sua oferta para 50 reais. Que Deus abençoe, Eduardo. Gente de fé. Temos uma outra história aqui interessante. Eu já falei em algum dos programas aqui, André, sobre o evangelista Sérgio Garcia, ele é lá do Amazonas. Ele não é mais da Assembleia de Deus, ele é da Igreja Brasil para Cristo, mas ele continua ajudando a Boas Novas. Tem um culto da igreja no Amazonas uma vez por mês em pró da Boas Novas. Ele sai da sua igreja, vai lá visitar a Assembleia de Deus para levar uma oferta especial. E ele mandou um áudio aqui contando a história de que ele ajudou a Boas Novas lá no início, em 93, 94, ainda em Rondônia. Ele morava em Porto Velho, Rondônia, ajudando ali, vendia cachorro-quente, ou Kikão, né? Para quem não conhece aí o Kikão, famoso, é o nosso cachorro-quente lá do Amazonas, lá do norte. E aí ele vendia. Cada cinco que ele vendia, um ele doava para a Boas Novas, ajudou o pastor Joel Holden na época e a igreja em Porto Velho para ajudar a Boas Novas a adquirir a Rede Brasil Norte. Então a Boas Novas é feita, sim, com esse povo de fé, né? A Maria de Nazaré Magalhães, de Natal, Rio Grande do Norte, que é a semeadora. O boleto não chega, atrasa, o correio não entrega. Sabe o que ela faz? Ela vai lá no banco e deposita a oferta. Nada impede a irmã Maria de Nazaré de enviar a sua semeadora para a Boas Novas. Então, por isso que a gente está aqui no Boas Novas no ar, nesse espaço que você nos dá, André, de podermos lembrar o pessoal. Ligue agora, manda um zap, manda um e-mail, entra no site da Boas Novas. Vem semear. Vem semear. Obrigado, Ronaldo, a todos os semeadores. E lembrando, o desafio começa agora. Porque um grande, claro, uma grande conquista é a gente conseguir botar o canal no ar. Mas o maior desafio sempre de todos, queridos, é sustentar. Então, pegue seu telefone e ligue, se torne um semeador da Boas Novas. E a gente vai crescendo já com TV Digital no Rio de Janeiro, o canal 5.1, agora em São Paulo. E Deus vai soprando o vento e a Boas Novas vai crescendo, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo e na volta eu vou falar com duas pessoas muito interessantes, sabe? Eu sempre tenho colocado aqui, tem um pastor do Canadá que ele fala, ele tem uma expressão que ele chama de Espírito Contemporâneo. Ou seja, de pessoas que têm o Espírito Santo Contemporâneo. Ou seja, a gente imagina aqui pregar o Evangelho, ir para um púlpito ou para frente de uma televisão e ler Bíblia e falar. Mas ele fala, olha, as pessoas podem desenvolver o seu chamado, o seu ministério no que elas fazem. E hoje eu recebo duas pessoas com Espírito Contemporâneo. Ou seja, são atletas, corredores e no que eles fazem, exaltam o nome de Cristo, pregam a palavra e, é claro, desenvolvem também a saúde das pessoas. Você vai conhecer um pouco no próximo bloco de um projeto de corrida e, enfim, maratonas e treinões e passeatas e tudo mais, de cristãos ou de pessoas que convidam outras para caminhar, para correr, para desenvolver a parte da saúde e a parte física e, ao mesmo tempo, colocam e encharcam com a palavra de Deus, com o Evangelho, tudo aquilo que eles fazem. A gente vai para um rápido intervalo, correndo como eles e daqui a pouco a gente volta. Tenho o prazer de mostrar para vocês um projeto muito interessante, que é coordenado pela Renata Medeiras. Ela é presidente da marca Você Cristão e também junto com ela aqui está o Edgar Oliveira. Ele é coordenador técnico da Corrida e Caminhada Você Cristão. Ele é ex-atleta olímpico, participou de duas Olimpíadas. Obrigado, Renata. Obrigado, Edgar, pela presença de vocês aqui. No último bloco, até me fugiu a palavra caminhada. Eu falei passeata, só para deixar bem claro para vocês. Não é manifestação, não é também, por exemplo, a gente tem a Marcha para Jesus, que é muito interessante, mas não é esse o intuito. É o intuito esportivo mesmo, de fazer uma caminhada e uma corrida. Esse é o projeto de vocês, Renata? Sim. O nosso objetivo, obrigada pelo convite, sempre um prazer estar aqui na Boas Novas. O projeto, ele consiste em inspirar pessoas à cultura da prática de exercícios físicos. Então, o nosso foco é o público cristão, para que a gente possa levar para esse público a importância de praticar exercícios físicos. E o Edgar é o cara que vem portar essa... Duas Olimpíadas, já, Edgar? Em quais países? Eu participei em 92, e... 92 foi em... Foi em Barcelona, não foi de Barcelona. Quer dizer, até hoje, uma das, que dizem, uma das melhores em termos de organização. Em 96, Atlanta, que depois, a maioria das áreas esportivas foram demolidas ou reaproveitadas em uma outra situação, que lá é o basquetebol, é o beisebol, é o futebol americano. Então, essas arenas acabaram sendo substituídas por esse tipo de esporte lá. Agora, no Brasil tem sido muito interessante, acho que também por causa de... Enfim, teve Copa, Olimpíada e tudo mais, mas principalmente no Rio de Janeiro. Está crescendo muito essa questão da saúde, da corrida. Aqui é um ambiente que tem muitas corridas e tudo mais. Me fala um pouquinho de como é que eu vou fazer uma corrida cristã, para convidar todo mundo, e no final a gente faz treinão, e glória a Deus, aleluia. De onde veio uma... Ah, vou fazer uma corrida cristã. Sim, a ideia partiu... Assim, a Você Cristão, ela tem o objetivo de promover produtos e serviços para o público cristão com foco nos campos missionários. Então, parte da renda do que nós fazemos vai para os campos missionários. Crente corre? Crente está aprendendo a correr. Tem modalidade para pastor? Tem um pastor meu? Tem crente oriente. Renan de Melo, eu vou mandar uma mensagem para ele aqui, ele vai participar em qualquer dia desse aqui, ele precisa entrar e sair para dar uma corridinha com vocês aí. Então, na primeira edição, 50% do nosso público nunca tinha participado de nenhum evento esportivo. Uau! Na primeira? Na primeira edição. Quando e onde? Que foi em 2015, no aterro do Flamengo. Quantas pessoas participaram? 3 mil pessoas. 3 mil? O primeiro evento já teve 3 mil pessoas? O primeiro evento já teve 3 mil pessoas. Surpresa. O Edgar já foi lá na frente de todo mundo? 3 mil me seguindo aqui. Metade desses 3 mil nunca tinham feito nada de corrida. Não, não. Inclusive, assim, hoje nós recebemos vários... Crente animado, né, Rafa? Hoje é uma coisa. Nunca correu. São quantos quilômetros? São 5 quilômetros. Meu Deus! De corrida e 3 de caminhada. Crente animado. É, e assim, o interessante é que foi um desafio, né, para os cristãos, porque hoje nós recebemos testemunhas de pessoas dizendo que a partir da nossa corrida, hoje eles já estão participando de vários eventos esportivos. Legal. É, atletas, né, amadores, iniciantes, que a gente chama, que correu, sei lá, 5 quilômetros em uma hora, hoje está correndo aí em 24 minutos. Uau! Uau! Então, assim, o nosso objetivo é levar vida para as pessoas, é que elas escolham ficar longe da depressão, dos vícios, da ansiedade, e escolha viver. Esse é o tema da nossa corrida, eu escolho viver. Uau! Nós apoiamos hoje o maior programa de prevenção de drogas do país, que é o movimento Viver. Então, esse programa é justamente um braço aí da... Eu nunca fui um corredor, um atleta, né, da corrida, talvez de outros segmentos esportivos, eu acho, mas assim, quando eu converso com amigos, por exemplo, o nosso diretor, o Paulo Leonel, ele gosta de dar uma de corredor também, de vez em quando, mas uma coisa que eu acho muito interessante, quando a gente vê alguma coisa televisionada, ou converso com pessoas e falam assim, André, o ambiente, o ambiente, né, assim, de antes da corrida, ou até depois de comunhão, de conversa, ele é muito interessante. É claro que, por ser uma corrida cristã, vocês não limitam só para cristãs, é para todo mundo que quer participar. Sim, com certeza. Nós recebemos inscrições de pessoas de todas as religiões, inclusive recebemos também pessoas casais, homossexuais, são bem recebidos. Quer correr, irmão? Chega aqui para o ambiente. Pode correr. Reúne com o pessoal e vamos correr aqui. E foi o que você disse, né, lá é uma paz, uma alegria diferenciada. As pessoas que correm lá, que já correm outras corridas, falam assim, aqui é diferente. A paz que elas sentem ali, a alegria, o clima é diferente. E eu ia diga, você, claro, como um atleta e tudo, é um ambiente gostoso mesmo, é diferente esse ambiente? É, o meu papel como treinador e motivador, o que você espera num evento? Primeiramente, você faz a inscrição, você está confirmado naquele evento, então você começa a estabelecer metas para participar do evento. Então, você precisa já ter o quê? Já vai trabalhando sua disciplina, perseverança e se automotivar, né? E aí, onde entra o quê? A fé. Você tem que ter fé. Se você não tiver fé, você não vai alcançar, né? Alcançar o quê? Ah, não. É aquele pedacinho, que é o 3 quilômetros e o 5 quilômetros. Então, aquilo ali é sua terra prometida, eu vou buscar aquela terra, eu vou comprar o que eu tenho de ver. Aplica mesmo, eu vou lá, que devida mesmo. Não, então eu vou... Corre aí! Eu vou treinar e vou... O que eu já assisti o farol está atrás, lá vai a galera, vindo. E aí, você vai motivando essas pessoas que chegam até nós com dicas, orientando corretamente, porque a maioria nunca participou, então não sabe qual o ritmo que ele vai fazer, ou no 3 quilômetros de caminhada ou na corrida. Para uma pessoa que nunca fez caminhada na vida, eu quero ir participar. Quanto tempo, necessariamente, ele precisa para ter uma condição? Até a gente estava conversando antes aqui de um aplicativo que tem, né? Do sofá para 5 quilômetros. Quanto tempo, assim, uma pessoa pode se disciplinar, começar a treinar para ter um bom desempenho? Primeira autoavaliação que a gente faz, está liberado pelo médico? Com algum excesso de peso, alguma coisa. Para a gente ir com cautela, galgando aquele... Senão fica para a caminhada, porque tem essas duas modalidades. Tem a caminhada e a corrida. Se a pessoa entra na corrida, porque a nossa corrida é 5 quilômetros. Então, não é algo que a pessoa precisa fazer um check-up geral e tudo. Olha que 5 quilômetros. Qual é o histórico, né? Qual é o histórico que essa pessoa tem em termos de saúde? 5 quilômetros, para mim, eu acho que eu tenho que fazer um check-up. Mas depende do ritmo. Você não vai começar, como a Renata falou, nós temos atletas de elite no evento. Esse atleta de elite... Profissionais que participam também da corrida. Profissionais, ele vai sair lá na frente. Então, aí a gente tem o grupo de pastores, o grupo de... De pastores? Olha, esse grupo deve ser bom. Esse ano, nós estamos lançando sete categorias. Nós temos a categoria geral, que é competitiva. Todas são competitivas, sendo que essa é com premiações em dinheiro. Que aí participam os atletas de elite, os profissionais. Outras pessoas podem participar também dessa categoria, mas com certeza é mais difícil. Tem que ter o histórico para não atrapalhar, às vezes. Agora, nós temos as outras categorias que são competitivas. Tem troféu também, que é de pastores, dos cantores, a Sub-25, que é para jovens. Então, tem outras categorias que vai ser bem legal. Vai ser quando esse? 7 de setembro. Eu vou querer ir junto com os pastores, vai ser demais. Eu vou botar uma camerazinha daquilo aqui e vou ficar filmando meus amigos pastores. Vai ser uma delícia ver isso. 7 de setembro. E os pastores estão desafiando uns aos outros isso aí, porque eles querem... Tem rixa já, não é? Já. E nós temos as equipes das igrejas também. Por exemplo, a Bola de Neve tem equipe, a Comunidade Internacional da Zona Sul, a Lagoinha. As igrejas estão se inscrevendo porque elas vão competir umas com as outras. Vamos falar com o professor Christian, a gente tem corridão também lá no Devec Recreio. Vamos fazer uma equipe e ele corre. Acho que é um dos mais corredores que tem lá. Nós temos equipe da Devec. Eu não sei, agora eu não sei de qual, mas a Devec está inscrita. Deve ser da Recreio mesmo, porque o pessoal corre e corre bem lá, forte. Deixa eu ir para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar um pouco mais sobre esse projeto sensacional. Eu acho maravilhoso de fazer uma corrida, um calendário anual, que inclusive faz parte do calendário esportivo do município, não é isso? Exatamente. Do Rio de Janeiro. A gente vai falar um pouco mais com você sobre esse evento, sobre o calendário, no próximo bloco. A gente volta já já. De volta com o Boas Novas Noir, quero mostrar uma matéria do Atletas de Cristo sobre a corrida de 2015. A Corrida Cristã, dá uma olhada só. A caminhada Você Cristão 2015 ocorreu pela manhã, no aterro do Flamengo, Zona Sul do Rio de Janeiro. Lá, o desfile de independência foi correndo. Antes do início da competição, rolou um aquecimento animado. A corrida teve um percurso de 5 quilômetros, sendo de caráter competitivo e com idade mínima de 16 anos. A caminhada de 3 quilômetros recebeu a participação de toda a família. Quem não pôde caminhar ou correr, curtiu o show do grupo musical Arrebatados. A expectativa é muito boa para fortalecer o coração. É muito bom participar de um evento desses aqui, um evento de cunho cristão, entendeu? Num feriado. Vou assim mesmo, né? Eu sofri um acidente há 3 anos atrás e foi através do exercício, fisioterapia, que eu tive a oportunidade de estar voltando novamente a andar, que nem andar eu estava mais, entendeu? Há 6 meses atrás eu estava andando de bengala, praticamente, né? E eu estou tendo a oportunidade novamente de estar voltando a minha vida. Os porta-vozes da caminhada e também veteranos do futebol de areia demonstraram grande apoio e desejaram prosperidade para a iniciativa. O esporte une as pessoas, eu estou maravilhado de poder dar a minha contribuição, poder estar participando, apesar de não ter dado a corridinha ali, mas porque a gente precisa, né? A gente tem que cuidar desse nosso corpo, que é tempo do Espírito Santo. E é um evento muito legal, né? Você vê que está todos com uma energia muito boa, positiva. Acho que não tem coisa melhor, um lugar desse maravilhoso aí, que a gente está aqui participando disso aqui. Eu realmente estou muito contente de ver a minha primeira participação desse evento. A presidente Renata Medeiros se mostrou extremamente feliz pelo evento ter sido um sucesso e já garantiu uma próxima corrida de rua. Para mim foi um motivo de muita alegria mesmo. Valeu todo o esforço desses 17 meses de trabalho, com certeza. Olha, ela estava aqui em 2015, tá? Isso foi uma matéria de 2015, vamos fazer, claro, vamos estar presente em 2017. Fiquei surpreso com a estrutura. É uma estrutura completa mesmo, de não estar chegando a tendas, palco com eventos chorrolando. Sim. Que é aquilo que a gente está falando, era corrida, depois o povo louva a Deus, canta junto. O The Flash apareceu ali, né? Sensacional, né? Tem a ala também da galera que vai toda animada. E sabe uma mensagem que eu achei muito bonita? Aquele cara, olha, eu estava de cadeira de roda depois de bengala, semanas atrás, eu vou fazer minha caminhada hoje. Essa mensagem é sensacional, né, Edgar? Essa é a mensagem. Da busca, da saúde, da melhoria. Superação, né? Essa determinação que as pessoas têm quando têm um objetivo, né? Então, a vida, eu acho que a gente tem que ter objetivos. E o evento é justamente para isso. É setembro ainda, então, dá tempo. Você vai dar tempo. Não, sério mesmo. Vamos ver se eu faço um desafio a mim mesmo. Vou estar lá com você, vou filmar, a gente faz uma matéria e volta aqui. Isso é magnífico. Tem um treinador aí chamado Paulo Pélio, cara bom. Vou treinar junto com um amigo meu, Renan de Mello. Vamos na ala dos pastores dessa vez. Se ele for, eu vou. Eu vou fazer esse desafio no ar aqui para ele estar fazendo. A nossa estrutura, nós fizemos laboratório em algumas corridas. E a nossa estrutura é uma estrutura profissional. Esse ano, o que vai ter de diferente? Vai ter a mesma estrutura ou vai crescer ainda mais relativo ao ano de 2015? Vai crescer porque esse ano nós teremos uma praça de alimentação. Que as pessoas pediram isso para a gente. Nós teremos um pocket show. Já está confirmado o Ministério Atitude da Igreja Batista Atitude. Vamos ter o Lute. Estamos também aí com a, provavelmente, a Gabriela Gomes. Legal. E Fernandinho está para confirmar também. Fernandinho, aproveita para correr um pouquinho também, meu amigo. Eu gosto de você, mas você, a gente pode correr junto, tá? Mas vamos fazer um trigo, pastor Renan. A gente vai, na caminhada, quem sabe, um quilômetro e meio. Mas vai continuar a mesma coisa, a caminhada e a corrida. Caminhada e corrida. Primeiro, saem os atletas. O pelotão profissional, que aí, na verdade, é como se fosse uma competição. É uma competição. No calendário, não falei? Faz. É isso mesmo. Então, existe uma competição até com prêmio em dinheiro, né? Em dinheiro. Os cinco primeiros colocados, feminino e masculino, recebem prêmio em dinheiro. E quem participar da caminhada ou da corrida, por mais que não ganhe primeiro, segundo, até o quinto lugar, no troféu, ganha a medalha de participação. Tem todo um kit, eu vi muita gente com mochila, tudo isso, existe um kit para todas as pessoas que se inscreverem também. Então, as instruções já estão abertas pela vocêcristão.com. Tá aparecendo? Tá na tela? Bota na tela depois, gente. Vocêcristão.com. É você mesmo. Vocêcristão.com. Vocêcristão.com. Para entrar. Isso. Aí entra lá, tá tendo até uma promoção, né, de lançamento aí dos primeiros lotes a 60 reais e vem um kit completo. Vem a camisa, vem uma viseira, uma sacola, vem o chip de cronometragem para quem corre. A retirada vai acontecer do dia 1º ao dia 5 de setembro na loja Decathlon, da Barra da Tijuca, que é a nossa parceira. Muito bom. E, galera, o primeiro ano foram, a gente viu muita gente. Qual a expectativa deles? Foram 3 mil pessoas? 3 mil. 3 mil ou 3? 3. 3 mil, que é gente demais. É, é sim. Num dia de chuva e no feriado. Sim, sim. Rapaz, acordar crente. Se para o culto já é difícil de manhã, né, BD? Com certeza. Imagina, ó, levanta de manhã na chuva para correr. É muito crente mesmo um cara desse. É muito crente. Qual a expectativa agora para esse ano, 2017? Esse ano é dobrar. 6 mil pessoas, uau. 6 mil pessoas, nós já estamos recebendo inscrições, inclusive, de pessoas de fora do Rio de Janeiro. Uau. E fora isso, Edgar, tem muita gente que fala, poxa, eu quero, mas às vezes não tem nem acessibilidade, existe grupo de corrida e tudo, existe algum tipo de acompanhamento que será feito ou prévio ou às vezes depois? Para quem quer participar? A minha expertise no esporte, na prática esportiva, justamente para orientar essas pessoas corretamente, como começar para atingir o objetivo de concluir... Mas vão ter treinões, alguma coisa prevista para ir para... Vamos começar com os treinões. Anterior ou vai ser depois da corrida? Não, a nossa ideia é a seguinte, agora no dia 29 de abril, no Parque Olímpico da Barra, nós vamos fazer o primeiro treinão. Legal, sensacional. E aí, esse treinão, ele é gratuito justamente para que as pessoas, elas possam ser orientadas, porque como o nosso público é um público novo, então a gente precisa também colaborar com eles, a nossa ideia é ajudar, incentivar, inspirar eles à corrida. Então, nós vamos ter mensalmente uma corrida, um treinão, na realidade, para orientar as pessoas, porque queremos que todas as pessoas, o público cristão, possa estar presente. Desculpa, qual é a frequência de novo que vai ter o treinão? É um treinão ou vou ter... É um treinão por mês. Mensalmente até setembro vai ter um treinão. Mensalmente, até setembro. Iniciando em... Dia 29 de abril. De abril é o primeiro treinão aqui no Parque Olímpico da Barra. No Parque Olímpico da Barra da Tijuca. Crente, está aí, está feita a mensagem para todos vocês, o site está aparecendo, acho, na tela de vez em quando, para você fazer as inscrições. No próprio site ele vai encontrar o calendário. Em todas as informações. Você faz a sua inscrição, já pode. Venha aos treinões que acho que esse... Isso é muito bom para... Enfim, como no outro, metade nunca tinha corrido. Eu imagino que a gente vai... Vocês vão manter esse mesmo, às vezes, até aumentar. Tem de metade ou até mais da metade das pessoas que nunca participaram de uma corrida ou não correm com regularidade. Sim. Daí a importância de você ir para um treinão, porque isso motiva, né, Diga? Vai aprender, vai aprender a fazer os alongamentos corretos, vai aprender a noção de ritmo, mesmo para a caminhada também, você tem que ter a noção de... Eu vou quanto? Eu vou a 10 km por hora, a 12 km por hora? Então, a gente vai passando essas dicas para as pessoas e ela vai se preparando. Quando chegar no evento, vai realmente ser surpreendente concluir a prova com grande êxito e receber a medalha de participação, né? Vou me desafiar, me sentir desafiado pelo projeto de vocês, eu quero agradecer. Obrigado pela presença, querida. Parabéns que Deus continue prosperando, aumentando e que faça muita gente correr através da sua vida, tá bom? Amém. Obrigado. Campeão, obrigado também, tá bom? Parabéns que a gente está junto nessa corrida aí. Eu já fiz os meus desafios aqui para as pessoas que vão correr junto comigo, mas se você gostou, entre no site, participe, se estiver visitando, claro, no Rio de Janeiro e, claro, se querem um contato para entender, podemos levar isso para outra localidade? Entre em contato também com os organizadores e eles poderão falar com vocês. Muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.